A Escola de Frankfurt era um grupo de intelectuais, quase todos de família rica, e que puderam se agrupar graças ao dinheiro de um sujeito chamado Felix Weill, que era filho de um alemão que tinha feito carreira na Argentina, exportando cereais para a Europa da Argentina, a Argentina era um país riquíssimo. Então, o dinheiro argentino financia a criação da Escola de Frankfurt, ou seja, era um bando de filhos de milionários sendo financiado por outro filho de milionário. E desde o início eles têm esta tensão constitutiva. Por um lado, como marxistas, eles não querem ficar na pura teoria, eles querem criar um instrumento de ação, de algum modo. Mas, por outro lado, eles entendem que a situação se complicou e que é necessário ter uma visão objetiva da realidade, e, portanto, é preciso atender aos critérios de objetividade científica, etc. Então, isso aí nunca chegou a se resolver. Quer dizer, a Escola de Frankfurt viveu este problema até o fim. Então, eles tinham uma proposta, uma intenção de idoneidade intelectual. Por outro lado, tinham também uma proposta de fidelidade ao movimento socialista. Está certo? Daí, dentro disso, vai surgir, aos poucos, a necessidade, que só se tornaram mais claras na década de 60, nos Estados Unidos, necessidade de encontrar um outro agente histórico que não o proletariado. Nós podemos tratar disso numa outra aula. O esforço intelectual desse agente para resolver as contradições é um negócio monstruoso e, até certo ponto, admirável. Porém, vocês podem imaginar que, com todas essas dificuldades internas e, ao mesmo tempo, constituindo não apenas um grupo de intelectuais, mas um movimento de massas, o movimento marxista produzia ideia atrás de ideia, livro atrás de livro, proposta atrás de proposta e estava em permanente discussão o tempo todo. E, com isso, foi criando uma bibliografia tão imensa, tão imensa, tão imensa, que, para você se orientar dentro dela, às vezes, é preciso uma vida inteira. O que significa que um estudante pode entrar de cabeça dentro desse oceano marxista e nunca mais sair de lá de dentro. Porque aquilo vai alimentar a sua cabeça dele com temas e problemas e dificuldades pelo resto da vida e ele ainda tem que assimilar toda uma linguagem imensamente complexa e que vai se tornando cada vez mais rica e complexa à medida que as análises prosseguem. Então, se informa em torno disso o que eu chamei é a cultura marxista. Tem uns artigos que eu fiz, o marxismo como cultura, e ali você vê que a aquisição dessa cultura, às vezes, é trabalho de uma vida. Para mim, isso me custou dez anos da minha vida. E, quando eu botei a minha cabeça para fora disso, foi com enorme surpresa que eu descobri que havia outras coisas, porque naquilo onde eu estava metido já era tão grande e complexo que a possibilidade de alguém saber o que os marxistas não sabiam era remotíssima. Então, note bem que você, se você entra na faculdade e, sob a inspiração de um professor, você mete a sua cabeça neste lamaçal marxista, você vai ficar ali dentro o resto da sua vida, muito provavelmente. Vocês estão vendo uma experiência diferente, que é de entrar nisso aí, já, de certo modo, com uma boia, você não vai afundar ali no meio, você vai entrar e sair, entra e sai, entra e sai, até você aprender a entrar e sair sozinho. No começo, eu vou puxar você de lá de dentro, mas é uma espécie diferente de experiência do marxista. O pessoal não marxista, o pessoal que vem de outra formação completamente diferente, tem uma outra experiência. Em geral, são pessoas de formação científica, ou estudaram economia, matemática, ou coisa assim, e entram ali, dão uma lambida no processo e vêm. Cientificamente, isso não faz o menor sentido, e viram as costas e vão embora. Isso quer dizer que, dificilmente, você encontrar um liberal conservador com conhecimentos profundos de marxismo. E isso é um problema, porque o marxismo chegou a ocupar um terço da superfície terrestre e ocupa praticamente todas as universidades do Ocidente. Então, quer dizer, o desprezo intelectual, que você tem por aquela escola, o impede de penetrar nas complexidades internas e, portanto, impede de penetrar na experiência humana que é vivenciada por esses milhões de marxistas no mundo inteiro. Então, o julgamento científico que você faz... É o que foi que nem diz isso. Olha, eu li o Capital e durante três meses eu fui marxista. Daí, no ano seguinte, eu fiz um curso de economia política, vi que aquilo tudo era uma besteira e me desinteressei daquilo. Eu digo, bom, anos depois, ele é obrigado a se interessar de novo. Sobre outra perspectiva, evidentemente. mas, desse pessoal liberal conservador, eu nunca conheci um que tivesse vivenciado profundamente o drama intelectual marxista. e isso quer dizer, os marxistas não conhecem o pensamento dos outros e os outros não conhecem o pensamento do marxista. O que já é uma situação, vamos dizer, de uma anormalidade fora do comum. Aqueles que conhecem, em geral, são pessoas que estiveram mergulhadas no marxismo durante muito tempo e que, quando começam a tirar a cabeça fora, já é muito tarde. E, do imenso universo de ideias que existem fora do marxismo, só adquirem um pedacinho. Foi o caso do Zé Guilherme Mercure. O Zé Guilherme Mercure teve a formação marxista, viveu no meio marxista até os quase 40 anos e, de repente, descobriu que existe a economia liberal. E, bom, a economia liberal já é algo fora do marxismo, sem dúvida. Esse é o pensamento liberal, mas isso é uma migalha. E, por exemplo, se você pensar, vamos agora examinar o marxismo do ponto de vista da filosofia hindu. Você sabe o tamanho da filosofia hindu? São milênios do pensamento de uma profundidade muito maior do que o marxista pode conceber. E se você entrar já na filosofia islâmica? A filosofia islâmica, olha, só o Irã tem mais e maiores filósofos do que a Europa inteira, praticamente. Vamos examinar o marxismo desde o ponto de vista dessas. filosofia foi o que eu fiz. E, que eu saiba, só eu fiz. Ninguém mais teve essa ideia. O pessoal saiu do marxismo, descobriu a filosofia liberal e achou que pronto, está resolvido o problema. Ele disse, muito bem, isso lhe permite rejeitar o marxismo, mas isso não permite vencê-lo intelectualmente. Porque, como dizia Nietzsche, só se vence o que se substitui. Se você não colocar outra coisa no lugar do marxismo, meu filho, não tem jeito. está certo? E, além disso, as filosofias do sentido da história, elas só têm como ser superadas desde uma visão escatológica real. Ou seja, você precisa entrar de cabeça nas revelações e ter toda uma filosofia do tempo e da eternidade, do juízo final, da escatologia, etc. Para daí, você dentro disso entendeu o marxismo de novo. O Eric Fiegel foi um dos poucos que fizeram isso. Mas, eu acho que o conhecimento que ele tinha da filosofia islâmica era muito, muito, muito limitado. Ele mal chegou a dar uma lambida nesse negócio. E foi uma pena. porque teria chegado a conclusões extraordinárias. Então, eu tive a sorte de ter não só o conhecimento disso, mas a experiência direta do exoterismo islâmico através do Fritio Afshom. Então, isso aí é uma coisa que aconteceu a pouquíssimas pessoas. o que me deu, vamos dizer, uma perspectiva, um ponto de observação, um posto de observação privilegiado de algum modo. Então, veja, a elasticidade mental que você precisa para você, partindo de uma formação marxista, você lê depois o rei da quantidade e os sinais dos tempos do Guénon. E você conseguir entender uma coisa à luz da outra e a outra à luz da uma, é um negócio enorme. É uma distância enorme. Está certo? E se você lê isso no sentido em que Leibniz lia, quer dizer, e concordar com tudo que você lê, quando você está lendo marxista, você é marxista. Quando você lê o Guénon, você é guénoniano. É assim por dentro. E depois você vai articulando as coisas do modo que você puder. eu acho que esta seria a experiência intelectual fundamental para o século XX e XXI. Quer dizer, você percorrer toda esta gama. Isso não quer dizer só você conhecer e ler. Você pode conhecer muita coisa e não vivenciar as contradições, não vivenciar o drama. Estou falando, você se deixar efetivamente influenciar e enriquecer por essa multidão de perspectivas, eu acho que essa seria a tarefa fundamental. veja a distância em que vocês estão ainda desta experiência. Vocês não entraram nela ainda. Eu estou preparando vocês para que entrem. Então, quer dizer, isso é para 10 anos, 20 anos, sei lá. E hoje em dia você ainda tem outros elementos que no tempo do Zé Guilherme Marquill não existia. Você tem o tal do transumanismo, você tem toda a situação de dominação globalista, você tem toda a ideologia eurasiana, você tem uma série de elementos novos que não existiam naquela época e que o seu objetivo deve ser o de compreender tudo isso, compreender humanamente. No sentido do Pico da Mirandola, nada do que é humano me é indiferente. Está certo? E não há motivo para vocês dizer ah, mas isso é muita areia para o meu caminhãozinho. eu digo, não é. Quem fez tudo isso foi gente, não foram deuses. Então, e mesmo o que Deus fez, ele fez à altura do seu entendimento. Se você pegar só a escola de Frankfurt, a bibliografia dela é tão imensa e os problemas internos são tão, 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 tão difíceis e sutis que você pode passar anos da sua vida ali dentro sem ler nenhum autor que seja fora da escola de Frankfurt. Foi a experiência que foi feita por uma Martin Jay, um livro excelente, The Dialectical Imagination sobre a história de Frankfurt. E ele não é nenhum discípulo e nenhum inimigo da escola de Frankfurt, ele simplesmente decidiu fazer um estudo sobre isso e fez um estudo altamente compreensivo, está certo? Sem nenhuma rejeição, sem nenhum preconceito, mas sem evitar o senso crítico. Porém, a crítica que ele faz é, por assim dizer, interna. Ele tem uma atitude de isenção perante a escola de Frankfurt, mas ele não tem um quadro de referência maior do que a escola de Frankfurt. E isso é um ponto que eu comecei a falar. Ninguém examinou a escola de Frankfurt desde uma perspectiva maior do que a dela, ou pelo menos maior do que o marxismo. Ninguém fez isso até agora. E isso é absolutamente necessário. Quando você vê os esboços de interpretação feita por conservadores com o nome de marxismo cultural, isso aí está muito no começo, está muito rudimentar e expressa antes uma reação de repulsa do que uma compreensão efetiva. E eles estão interessados não no pensamento da escola de Frankfurt, mas no efeito que ela teve nas universidades americanas e na política americana. Não que esse interesse seja ilegítimo, ele é perfeitamente legítimo, mas ele está longe de resolver o problema. De modo que, por assim dizer, o problema está na nossa mão. Eu não acredito que haja mais pessoas colocando esse problema do jeito que eu estou colocando para vocês. não deixe de ser uma ironia que esses problemas surjam precisamente no Brasil, que é um país periférico e intelectualmente irrelevante, mas isso também não quer dizer que vocês tenham que viver dentro da irrelevância brasileira. Eu, sinceramente, espero que vocês evoluam, que se tornem intelectuais de alto gabarito, totalmente desajustados na sociedade brasileira. Porque se estiverem ajustados, meus filhos, vocês vão ser imbecis como os outros. Então, tem que estar desajustados, mas não revoltados, não sofrendo. Você tem que achar engraçado e se divertir. As pessoas se queixam, ah, meus amigos não me compreendem. Falaram, ótimo. Se eles se compreendem, isso quer dizer que você sabe apenas o que eles sabem. Saber mais é saber o que os outros não sabem. E saber o que os outros não sabem é saber. Quando você abrir a boca, eles vão achar esquisitíssimo e, com aquela incredulidade do caipira, vão dizer que você é louco. No começo, você pode ficar um pouco assustado ou deprimido com isso, mas, ao longo do tempo, você começa a se divertir com o negócio. Principalmente, se você tiver outras pessoas com as quais você pode conversar e que entendem perfeitamente. Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo onde as pessoas querem ser intelectuais high-brow e, ao mesmo tempo, querem ser compreendidos pela população em geral. Meu Deus do céu! Em qualquer lugar do mundo, você sabe que os intelectuais só conversam com os intelectuais, que o estudioso só conversa com o estudioso. Ele não vai chegar para o óbvio posto de gasolina e querer explicar a física quântica para o cara. O cara entende em cinco minutos. Só no Brasil que as pessoas esperam isso e, quando essa expectativa não se cumpre, elas ficam tristes. É porque ninguém, como não existe no Brasil uma intelectualidade de alto nível capaz de criar o seu próprio meio social e ter o seu intercâmbio. Então, as pessoas querem conviver com todo mundo e ser compreendido todo mundo. Até seu pai e sua mãe falam, ah, minha mãe não me compreende. e falam, meu Deus do céu, que injustiça você querer que sua mãe compreenda. Sua mãe ficou lá lavando suas fraldas, esquentando sua mamadeira, para que você pudesse estudar e saber mais do que ela. Agora, você sabe, você que tem que compreender ela, não ela que tem que compreender você. Então, isso também quer dizer que a evolução na vida intelectual é impossível. Ser uma grande dose de generosidade, de piedade, de bondade, de amor ao ser humano, de compreensão pelos imbecis. Claro, você não deve ceder, não deve se deixar humilhar pelos imbecis, deve dar um bom tabefe, mas nunca ficar com raiva deles. É normal. Eu, às vezes, dou um chacoalhão nos caras e penso que eu estou com raiva. Eu falo, essa interpretação imbecil, por que eu vou ter raiva de um sujeito só porque ele é burro? Não tem o menor sentido. Mas você tem que dar umas palmas no cara para ele aprender, para tomar jeito. Às vezes até tomam. O número de pessoas que me escrevam dizendo que eu odiava você, agora estou estudando com você. Um monte de gente fala com o tempo, uma porrada, duas, três, quatro, você acorda. Então, são porradas pedagógicas apenas. Eu não posso dizer que eu não me divirto com isso. Me divirto enormemente. O impulso sádico é uma delícia. Você vê o sujeito burro ignorando chegar para você com aquela certeza, e você dá uma rasteira no carro. Ah, maravilha. Eu confesso que eu gosto. Mas, eu não fico ofendido, nem triste de que essas pessoas reajam assim. Então, e note bem, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha ninguém, nem com quem conversar. Eu fiquei durante 30 anos, durante 30 anos, os meus amigos ou tinham 30 anos a mais ou 30 anos a menos. ou seja, não eram propriamente amigos. Eram alunos por um lado e conselheiros por outro. Eram Meira Pena, Roberto Campo, Paulo Mercadante, os velhinhos, velhinhos ilustres que ainda entendiam alguma coisa. E do outro lado tinha a Márcia dos estudantes que estavam chegando e não estavam entendendo porra nenhuma. Ficou assim durante 30 anos. E pior, eu só percebi depois. Você fala, como é que você aguentou essa solidão intelectual terreiro? Eu só percebi depois. Se eu tivesse percebido na hora, eu teria ficado aterrorizado. Mas quando eu comecei a notar isto, foi justamente quando apareceu o Bruno Tolentino e eu tinha umas conversas com o Bruno Tolentino que eu não podia ter com mais ninguém. Porque o Bruno Tolentino era da minha idade e tinha mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Ele e o Zé Mário Pereira. Daí que eu percebi que eu só tenho dois caras da minha geração para conversar. E daí que eu fui perceber que o meu nome tinha sido uma profecia, que era o sobrevivente. Falei, morreu todo mundo, sobrou eu. A minha avó que escolheu o meu nome era galinha iluminada. Então, isso aconteceu para mim. Não está acontecendo para vocês, vocês têm um diálogo interno maravilhoso e isso também dá um suporte social, humano, psicológico. mas, só o negócio da escola de Frankfurt, você veja o número de intelectuais brasileiros que viveram dentro da atmosfera da escola de Frankfurt e depois acompanharam novos desenvolvimentos que surgiram dentro do pensamento marxista ou esquerdista em geral, como desconstrucionismo, pós-modernismo, etc. Isso aqui já é quais são as relações entre esse pós-modernismo e a escola de Frankfurt. É uma continuação, é uma oposição. Fala, bicho, esse é um saco de gato, não dá para saber. Porque, se você observa os aspectos, alguns concordam, outros discordam, uns acham que é continuidade, outros acham que é oposição, mas você vê que tem continuidade. Só este problema, relações entre escola de Frankfurt e pós-modernismo, dá para você estudar 20 anos e você tirar um doutorado pela USP. E, depois que você sabe tudo isso, eu digo, bom, o que você sabe? Você não sabe nada. Você sabe as encrencas entre duas ou três pessoas e isso é o máximo que você vai saber do mundo. Mas, no Brasil, isso aí já dá doutorado, você vira um catedrático com esse negócio. Então, uma coisa notável ali nesse pessoal da escola de Frankfurt é, por um lado, a acuidade, às vezes, de certas análises psicológicas que ele faz ou de certas interpretações que ele faz de obra de arte e tal, é a absoluta incapacidade de entender aquilo que mais lhes interessa, que é o curso das coisas políticas. Quando você vê as análises que ele fazia e as previsões que ele fazia, eles nunca acertavam uma. Você dava um quadro para o Teodoro Adorno, nossa, ele te dá uma aula maravilhosa. Ele diz, bom, agora analisa a situação política e me diz o que vai dar. Errava 100%, sempre. Mas, é na arte que você está interessado? Não, eu estou interessado, em outra maneira, no socialismo. E, não espanta que o final da vida de vários deles tenha sido totalmente decepcionante. Até mencionei, acho que no programa, o final do Teodoro Adorno, quando as alunas dele, que tinham absorvido o ensinamento da escola de Frankfurt, transformado em militância política, o desrespeitaram completamente, o humilharam e fizeram o velho morrer, ele logo morreu. As meninas lá, tiravam a roupa, ficavam esfregando os peitos na cara dele. E o velhinho dizendo, não, vocês não me compreenderam. E porém, morreu em seguida. Walter Benjamin, que terminou assassinado pela KGB, ou o Max Horkheimer, que era o fundador da... Não, não foi bem o fundador, o fundador foi o próprio Weill e o Pollock, o Friedrich Pollock. Mas, foi o presidente, o chefe da escola que foi muito tempo, que era o mais inteligente de todos eles. Ele, no fim da vida, ele estava voltando ao judaísmo. Ele foi fazer uma curva, porque todos eles começaram com o judaísmo. O próprio George Lucas, no começo, tem muito interesse no judaísmo, daí fizeram uma curva inteira, daí no fim do... Max Horkheimer, quando morreu, estava quase se reconvertendo ao judaísmo. Então, tudo isso foi muito melancólico. Em matéria de previsões, eu vou dar dois exemplos aqui que o Martin Jay dá no livro. Previsões sobre coisas importantíssimas e que eram do máximo interesse da escola. E você veja como eles foram parar longe da realidade. Essa aqui é a carta que o Horkheimer, já velhinho, mandou para o Martin Jay para agradecer o Leo. Só que, que na segunda edição, ele reproduz. E diz Horkheimer, a carta foi escrita em dezembro de 1971, ele diz, já pelo fim dos anos 20, certamente no começo dos anos 30, estávamos convencidos da probabilidade de uma vitória nacional socialista, assim como do fato de que ela só poderia ser enfrentada por meio de ações revolucionárias. ou seja, eles estavam conscientes, esse negócio do nazismo está crescendo e ele vai nos dominar, então nós, somente a ação revolucionária pode pará-lo. Isso é o que eles achavam no começo dos 30. Acontece o seguinte, foi justamente a ação revolucionária que facilitou a ascensão do nazismo. Se o pessoal da esquerda tivesse se aliado com o governo que era social-democrata, nos tucanos, teriam esmagado o nazismo. Mas, como em teoria o governo social-democrata era burguês, então o que aconteceu? Os nazistas atacavam o burguês por um lado e os comunistas por outro. O governo caiu e os nazistas estavam melhor organizados e ganharam a parada. Então, eu digo, essa previsão foi exatamente o contrário do que aconteceu. Então, eu tenho que dizer, nesta altura nós temos que nos abster de ações revolucionárias e temos que apoiar esses malditos tucanos, porque senão os nazistas vão nos comer vivos como comeram. Outra previsão aqui, aqui nos anos 60, Friedrich Pollock escrevendo o seguinte, a esta distância, o que está acontecendo, eles estavam todos vivendo nos Estados Unidos já como exilados, a esta distância, o que está acontecendo nos Estados Unidos parece realmente patético. Todos esses sintomas de desintegração da grande sociedade, grande sociedade era o projeto do Lyndon Johnson, o Estado previdenciário. todos esses sintomas de desintegração da grande sociedade, ou seja, a desintegração do sistema previdenciário que nunca parou de crescer desde então. Nós estamos vivendo dentro da Great Society, realizada, agora está todo mundo no Social Security, tem 88 milhões de americanos que estão fora da força de trabalho, ou seja, eles não fazem nada e também não estão procurando emprego. Eles vivem ou das suas famílias ou do Social Security e não querem emprego. Isso é um dos motivos da taxa de desemprego até ter diminuído um pouquinho o mês passado. Tem menos gente procurando emprego porque não precisa. Então, com todos os sintomas de desintegração de uma grande sociedade, apontam que não há nenhuma alternativa senão a perda das liberdades remanescentes e o governo de uma classe média rudimente materialista sob o comando de um Führer. Esse temor de um governo à direita criar um governo fascista, um golpe militar de direita. Existem centenas ou milhares de filmes sobre isso. Cinco dias de maio e outros tantos filmes. Era isso o Estado de Espírito. De onde surgiu isso? A Escola de Frankfurt. Por quê? Porque aqui você tem a família americana e a família americana tem a estrutura de personalidade autoritária. Escreveu um livro coletivo de quase mil páginas sobre personalidade autoritária da família americana. E esta classe média então, ela requer um regime de tipo fascista e eles vão dar um golpe e vão acabar com a esquerda. Isso nos anos 60. foi exatamente o contrário que aconteceu e quem está fazendo o governo fascista agora são eles. Isso são apenas duas previsões feitas por dentro da Escola de Frankfurt. O entendimento que esse pessoal tinha, por exemplo, das artes ou até das filosofias antigas, era maravilhoso. Se eles quisessem ser puros intelectuais acadêmicos, eles seriam um sucesso. mas eles estavam interessados em encontrar um novo agente da revolução. Quando encontrou o novo agente que eram os estudantes, as prostitutas, os bandidos, etc, etc, eles se voltaram contra eles e os humilharam. E logo em seguida adotaram todas as táticas fascistas que hoje estão aí em pleno uso generalizado. Então, o que mais? Eles só erraram naquilo que mais lhes interessava. No resto, eles acertaram. Então, isso é uma tragédia intelectual monstruosa e que não pode ser ignorada. E, vamos dizer, muito da vida brasileira de hoje é um fenômeno, vamos dizer, um eco remotíssimo desta tragédia vida por essas pessoas. Eu duvido que algum desses marxistas brasileiros consiga compreender mais ou menos a escola de Frankfurt como um todo ou mesmo, eu acho que existe a tradução brasileira deste livro, a imaginação dialética. eu duvido mesmo que esse pessoal consiga entender tudo o que o Martin Jay está explicando aqui. Porque para isso precisaria muito mais cultura, precisaria ter uma cultura de um nível que o Theodor Adorno tinha e eles não têm. Então, isso quer dizer que a vida cultural universitária brasileira é o eco de uma sombra, de um sintoma, de um sinal, de uma coceira da escola de Frankfurt. Sem contar o que veio depois. Eu imagino o que pode fazer um cérebro de brasileiro, cérebro universitário brasileiro, com esse conflito de amor-ódio que existe entre os pós-modernistas e a escola de Frankfurt. O que eles podem fazer com isso? O que ele pode dedicar a vida inteira dele a isso aí? E produzir inumeráveis teses universitárias. Bom, ele pode até fazer isso, mas em que isso vai ajudá-lo a compreender o processo político-histórico real? Em nada. Porque para isso ele precisaria enxergar desde outras perspectivas tão remotas. Por exemplo, agora o pessoal está ouvindo falar do eurasianismo. Eu estou falando do eurasianismo há 20 anos e eu li esta coisa toda e pior ainda, eu conheço a retaguarda do pensamento russo que inspirou o Duguin. Não todo, evidentemente, porque eu não leio a língua russa, mas do que eu pude ler em tradução inglesa, francesa, italiano, alemão, o resto eu aprendi um bocado de coisa e, sobretudo, o meu curso lá com o Padula dos Anjos foi feito inteirinho na base de um trabalho que eu estava fazendo sobre Vladimir Solovyov, que é um desses grandes nacionalistas russo inspirador remoto da ideia eurasiana. E esse pessoal nunca leu uma linha de Solovyov. Por quê? O Filosófico é um filósofo cristão da ortodoxia russa. O que isso pode interessar na USP? Nunca, nada. mais ainda o Duguin ele leu René Guénon inteiro, Júlio Zévola inteiro, mais Zévola do que Guénon e você imagina um marxista da USP lendo Júlio Zévola que está falando sobre alquimia, magia, etc, etc, etc. E, quer dizer, é um mundo estranho. Em toda a USP eu só conheci dois camaradas que sabiam disso. Um era o Ricardo Mário Gonçalves que era um monge budista que criou o Instituto de Estudos Orientais lá na USP. Criou não, dirigiu pelo menos. E o outro foi o Inácio da Silva Teles que era um tipo totalmente extravagante e isolado dentro da faculdade. Ninguém nem entendia uma palavra do que ele dizia. Que, aliás, aconteceu um fenômeno extraordinário com o Inácio da Silva Teles que ele sempre foi fã do Júlio Zévola. Ele, quando foi para a Itália quis conhecer a casa do Júlio Zévola que agora era um museu. O Júlio Zévola tinha morrido cinco ou seis anos antes. Isso ele que me contou essa história. E quando ele contava ele arregalava os olhos desse tamanho ele ainda estava com medo e você via que a coisa tinha acontecido mesmo. E daí ele telefonou para o museu. Alô? Quem está falando? Aqui é o Conde Júlio Zévola. Ah, eu queria conhecer. Ah, o senhor vem aqui. Ele foi. Estava lá o Júlio Zévola sentado na sua cadeirinha de rodas que ele tinha perdido as pernas durante a guerra. Conversou com o Júlio Zévola durante várias horas. Cinco anos depois do homem ter sido enterrado. E depois foi para casa e nunca entendeu o que tinha acontecido. Eu também não entendi, evidentemente. Até hoje, ninguém. Pode ser que o Júlio Zévola enganou todo mundo dizendo que tinha morrido só para não encher mais o saco. Pode ser que fosse o fantasma do Júlio Zévola. Pode ter sido uma alucinação, mas o Inácio era louco, mas não rasgava dinheiro. Aliás, um dos homens mais cultos e brilhantes que eu conheci no Brasil. Então, só essas duas pessoas sabiam disso. quando o Jacob Pinheiro Goldberg organizou um simpósio sobre as religiões orientais, na última, um monte de uspianos. A ignorância geral era um negócio monstruoso. Isso foi em que ano? Você lembra disso? Ainda nos anos 80? Na época, eu estava escrevendo um negócio para o René Guénon. Eu dei uma conferência no Instituto de Biosciências da URSS sobre o que é o conceito de ciências tradicionais. Tinha umas 200 pessoas na plateia, todo mundo assim. O que é que esse cara está falando? Eles nem acharam, ninguém nem contestou, eles não entenderam o suficiente para contestar. 81, mais ou menos. Então, você vê aqui, o despreparo para lidar com essas coisas, no Brasil é um negócio monstruoso. Então, por isso mesmo, a escola de Frankfurt para essas cabeças, sem contar os problemas entre a escola de Frankfurt e os pós-modernistas, isso pode ser o tema para uma vida inteira de professores da URSS que nunca vai sair daí. Eu espero que vocês façam melhor. Não já, isso vai dar muito trabalho. Também não estou sugerindo que mergulhe de cabeça no marxismo amanhã. não façam nada na área antes de ler o livro inteiro do Kolakowski, The Main Currents of Marxism, os correntes principais do marxismo, eu acredito que existe uma tradução brasileira. Esse é o livro número um. O livro tem umas mil páginas. Depois de vocês lerem o Kolakowski, talvez vocês tenham pronto para começar a estudar o assunto sabendo que vocês não vão conseguir nenhum resultado antes de 10 a 20 anos. Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa daqui a pouco o que a gente volta.